Cheguei! Meu mozinho, cansaram de comprinhas da Xenia, meu mozinho. Com certeza. Então, agora, pode clicar em gostei, porque hoje é comprinhas da UFERECK! Isso tudo faz parte do seu plano maligno, não é? Porque quando a esmola é grande, até santo desconfia! Dá de cabeça pra baixo. UFERECK! Eu tava mostrando assim, né? Finalmente chegou. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Já vou avisar. Quem me apresentou essa loja aqui foram vocês, tá? Em algum vídeo de comprenas da Xenia, vocês comentaram É, Evelyn, faz 20 de comprinhas da Rubénica e Evelyn faz 20 de comprinhas da Rubénica e fui lá, né? Já fiquei bolada porque não aceita PayPal. E olha, vou avisar, vou até ver que dia que eu comprei isso aqui, porque olha... Foi há 84 anos. Já tô falando todos os prós e os contras já. Demorou pra caraca pra integrar. Como? Pra entregar. Ó, vou entrar aqui no aplicativo pra vocês verem. Eu achei até muito parecido com a Senha. Eu achei que fosse do mesmo dono, porque, sinceramente, ainda tem coisa não entrega. Ai, meu pai, não sei como vai ficar esse vídeo, porque ainda tem coisa aqui que não tá entregue, ó. Ainda tem coisa que não foi entregue. Mas beleza. O dia que eu fiz esse pedido, 18 de setembro. Hoje é 19 de outubro, ou seja... Faz tempo. Faz tempo, né? É, vai. Mais de um mês pra entregar. Assim, se for ver, nem demorou tanto assim, não. Mas é porque a Shen chega muito rápido, né? AliExpress chega em duas semanas, três semanas no máximo. Eu achei que demorou, viu? Ainda não chegou tudo? Que pareçada é essa? Meu Deus, hein? Alguém sabe de onde é a Urbanic? Se alguém souber, me avisa. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Alguém sabe? Vamos abrir. Vou abrir aqui com você. Ai, gente. Tem bastante coisinha aqui. Ah, bem organizadinho, ó. Tá vendo? Com as coisinhas. Mas não veio tudo. Ai, gente. Ó, primeira peça que eu vou mostrar pra vocês. Amei esse suéter. Ó, bem gostosinho. Bem quentinho. Fora de moda! Tá vendo? Vou mostrar de perto pra vocês verem, ó. Eu amo essas cores aqui. É até bem parecido com o que eu tenho, que é da Shein, inclusive. Vou botar a foto aí pra vocês. Mas, ó, bem bonitinho. E não errei o tamanho, tá? M. Ó. Urbanic. M, tá vendo? Lá na Shein eu também compro o M. Ah, gostei. 122 reais. Porra! Tudo isso? Razoável o preço, né? Preço daqui do Brasil. Mas, ó, bem perfeitinho o acabamento. Gostei. Ó. Achei fofinho. Já vou dar nota 10 pra isso. Aaaaaaah! Próximo. Essa aqui eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar. Ah, Ébri, pelo amor de Deus. Isso aí é só tu comprar na C&A que tem uma camisa de onda. É verdade. Ó, é um blusão, tá vendo? Que faz um estilo. Aí tu pode botar uma bolsa atravessada aqui. Ah, eu gosto. Ó, 30 reais. É porque eu sou assim, gente. Tipo assim, não é que não encontre isso aqui no Brasil. Você que se encontra em qualquer lugar. É uma malha. Uma malinha fina, tá vendo? Mas é pra você usar, tipo, camisão, bota um tênis, uma botinha. Mas eu vi lá, eu gostei. Eu adoro preto, né? É preto e corino, minha filha. E vai com qualquer... Com qualquer coisa, tu vai. Eu não lembro se na URBANN que tem o tamanho embaixo igual da Shein. Deixa eu ver aqui. Não tem. Aliás, o site só funciona no celular. No computador, a navegação é péssima. Deu um trabalho lascado. Conseguir as imagens dos produtos. Assinado a edição. Não tem. Você tem que pegar e ver a tabela de tamanhos de todas as peças pra você não errar. Ó, bota o que eu faço aí da modelo, Marcelo. Não sei, não que você não encontre isso aqui no Brasil. Você encontra. Ai, que linda essa, gente. Olha, parece um pacote de fralda Pampers. Nossa, eu amo essa cor. Eu acho que fica super bonito, ó. Tá vendo? É um blusão. E é um tecido muito bom, ó. Dá pra vocês verem. Não sei se dá pra vocês verem. E a câmera tá ficando escura, mas, ó. A câmera, por favor, volta aqui. Obrigada. Ai, adoro blusão assim, ó. Eu tô com uma bermudinha por baixo. Pode ser um shortinho jeans. Ah, faz um estilo, assim. Um negócio meio jogado. Bota a foto da modelo aí, Marcelo. Amei. Gostei do tecido. Gostei do... Ó, gostei do acabamento. Eu achei que as roupas de lá... Apesar que eu vi muitas roupas de lá que tem na Sheik, tá? Eu achei o acabamento melhor, sabe? O tecido melhor. O que foi essa? Três reais. Três? Três reais. Sessenta e sete reais. Caro, tem seis altos. É igual que você não vai encontrar aqui, né? Porque aqui no Brasil faz bastante coisa, assim, ó. Esse detalhe aqui é um detalhe de... Tem até rede até de quatrocentos reais. Depende da rede. Prochê? Eu acho. Tricô? Parece uma minha tatuagem. Nota dez. Gente, para tudo pra ver esse bode. Coloco, bicho! Coloco! Olha isso! Fui dia com portadinha. Olha que chique! Bota a foto da modelo aí, Marcelo. Gostei. Essas coisinhas assim, ó, valorizam o corpício. Amei. Dá pra usar de shortinho, dá pra usar de calça. E eu não fechei aqui, ó. Ele fica mais assim. Tá vendo? Só que eu não estou conseguindo fechar ele sozinha. Mas olha que lindo! Gente! Pesadã! Gostei, hein? Quanto foi esse bode? É, 71 reais. Ó, e pode botar foto da modelo aí de novo, Marcelo. De calça jeans, tá vendo? Com o estilo. A calça jeans dela bem autona, assim, maravilhosa. Ai, eu gostei. E é um tecido gostosinho, sabe? Ó, dá uma seguradinha nos pechos. Dinha comportadinha. Ah, não é que eu sei. Sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. É um urbano que valeu a pena esperar, viu? Arrasou. Vou botar o short que eu comprei pra vocês verem. Olha que lindinho esse short de vaca, né, meu cara? É sim. Olha que lindo! Bonito demais. Ai, gente, amei. Deixa eu ver o tamanho que eu comprei. M também, ó. Pra ver? Ó, ó. Fazer uma mágica aqui, ó. Ai, gente, que lindinho esse short. E, ó, cinturinha alta. Ó, a gente tá atrás, né? Cinturinha alta. Gostei. Não sei se eu gostei com esse bode, né? Porque já tem muita estampa de vaca aqui. Muito negócio, muita informação. Mas eu gostei do shortinho, ó. Com bolsinho, cinturinha alta. Pode subir mais, linda. Botar um cintinho. Ai, gostei. Tem bolsinho atrás também. E aí me deu, né? Graça do Senhor. Gostei. Quanto foi esse short? 71 reais também. Ó, acessível. Não é nada demais, assim. Ai, eu vou pra não vender que é muito mais barato. Não, não é mais barato. Mas tem umas coisinhas diferentes. Eu acho que o barato de você comprar nessas lojas é isso. Tipo assim, não é que você vai comprar mais barato que o dólar, meu amorzinho. O dólar não está pra brincadeira. Ele está valendo 5 contas a mais do que a sua moeda. Mas é pelas diferenças, né? De você comprar coisinhas diferentes. Tirando aquela blusa lá que eu comprei a segunda peça. Que realmente você encontra em qualquer lugar aqui no Brasil. Mas tem umas coisinhas diferentes, ó. Shortinho de vaca. Esse bodezinho todo assimétrico. Ah, gostei. Vale a pena. Gostei. Dá nota aí, gente. Pro bode e pro short. Nota 10! Nota 10! Eu dou 10 pro bode e dou 9,5 pro short. Por que 9,5 pro short? Porque se o bode é M e ele deu perfeitamente, por que o short é M e ele está um pouco apertado? Só porque é jeans. Porque esse aqui é meio jeans, né? Meio sarja, sei lá o que que é isso. Está um pouquinho apertado. Não é apertado, está muito certo. Ele está um pouquinho mais folgado. Próximo! Ai, olha esse! Que bonitinho! Essa pendinha aqui, ó. Mas, ó, esse já está mais um pouquinho larguinho aqui, ó. Não está bem certinho, não. Dá pra vocês verem, ó. Eu achei, gente, sinceramente. É porque eu estou comparando com a Shein porque é a loja que eu mais faço vídeo, né? Mas, ó, o acabamento deles é bem melhor. O tecido é bem melhor. Esse aqui é um... Não sei. Eu não conheço tecido. Irineu, você não sabe nem eu. É um tecido filhinho, tá vendo? Ele amassa, mas é muito gostosinho. É um paninho, assim. Não é malha, aquelas malhas que esticam, não, sabe? Mas o acabamento dele é bem bonitinho, tá vendo? Tem essa fenda aqui, desse lado. Tem um... Esse éclé aqui, ó. Bem, meio. Amei o acabamento desse vestido, ó. E tem essas manhinhas bufantes, bufantinhas. A foto da modelo aí, Marcelo. Pra gente se comparar. Eu, quando eu sou baixinho, achei que ficou um pouquinho comprido. O que vocês acham? Eu acho que ele poderia ficar um dedinho só. Um beijinho mais curtinho, assim, ó. Uma bolinha dessa aqui, ó, pra cima. Ah, óbvio. Ó, bonitinho, tá vendo? Mas eu amei, hein, gente? Ó, eu tô sem sutiã, tá vendo? Não segura, na verdade. Mas eu quero dizer que não é transparente. Nota? Dez! Gente, tô acertei nessa minha compra da Rubéric. Olha, primeira compra da Rubéric, tá? Foi muito bem. Não adianta você querer me zoar, não, Marcelo. Moça, meu Deus é Maris. Mais um vestido camisão de maria, ó. Ah, ventinho. Por que o senhor tá de pijama? Renovar o meu estoque, bota a foto aí, Marcelo da Modela. Gente, eu amo isso aqui. Você não precisa ficar se arrumando. Você bota um tênis, uma bolsa atravessada, ou então uma mochila, um tênis, uma bota, uma sandalinha rasteira. Tá pronta. Eu amo, amo, amo ficar assim. Geralmente, se você me encontrar em sofre, em qualquer lugar, eu vou estar assim. R$44,00, meu mozinho. Joguei meu short aqui, né? Ai, meu Deus, tudo colorida. Olha esse que lindo! Eu nem sei se tá à frente pra... Eu acho que essa parte é pra trás, né? É, né, Eve? Tava tipo aqui. Ó, agora sim. Gente, olha que lindo. Você pode usar ele assim, grandão, midi, tá vendo? Bota um tênis branco. Ou você pode fazer igual a Modela. Ó, que a Modela puxou aqui, ó. Domei a cor dele, colorida. Olha que lindinho! Ai, eu amei, gente. Gostei da cor dele, sabe? Tipo assim, arco-íris. E ele é um paninho bem fininho. Outra foto da Modela aí, Marcelo? Claro, claro! Vou entender quanto foi. R$60,00. Ah, vale a pena. Tem negócio de amarrar aqui também. Esse eu vou dar nota... Vou dar sete. Que eu achei que ficou... Ele é lindo. Gostei da estampa, tudo, mas eu vou dar sete. Eu falo que eu amei e depois eu não sei. Fala aí o que vocês acharam. Não perda de tempo. Assim que eu fico um pouco grande. R$35,00. R$35,00 a gente compra, que eu achei baratinho. Ó, é um croppedzinho bem fresquinho, bem gostosinho. É uma malinha, mas é uma malinha gostosinha, ó. Você vendo? Com o coraçãozinho pintado. Parece que é uma... Melhorzinho do que as estampinhas da Shae. Depois que eu lavar, eu conto pra vocês. Porque eu tive um cropped... Eu tive não, tem. Tá super desbotado. Da Shae, que tá escrito... Alguma coisa aqui, assim. Acho que tem, sei lá, o que tá escrito aqui. Uma palavra aqui, branco, que na primeira lavagem ele já começou a ficar super desbotado. Esse aqui parece ser, tipo, bem, ó... Não sei se dá pra vocês verem. Ele é até mais grosso, ó. Mas eu amei, ó. R$35,00. Ponto a foto da modelo aí, Gacelo. De novo. Esse, ó. Achei que ia sair. Ah, eu amei, gente. Foi o que eu falei pra vocês, ó. Vem uma cartinha? Uma cartinha ali, depois eu vou ver o que é. Tá no envelope. Filho? Filho! Ó, esse vermelho, sabe? Filho, que lindo. Todo franzido. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Vou mostrar a bundinha, ó. Quando a bundinha tem esse negócio aqui franzido, dá bundão. Não, você não tem a bundão, ele dá a bundão. É um bundão? Essa alça aqui não é de regular, então não está segurando as minhas telas. Já vou avisando. Mas bota a foto da modelo aí, Marcelo. Gostei do modelo dele, ó. Filho do franzido. R$61,00. R$61,00. R$61,00, ó. Gostei. É um polinho bem gostosinho. Vestido vermelhinho. Fresquinho, maravilhosinho. Que deixa com bonzinha. Gostei. É a última peça. Ai, gente, eu amei as minhas escolhas da Urbanic. Amei. É o que eu falei pra vocês. O legal é você ver coisas que você acha que não vai encontrar. Esse aqui também é normalzinho. Eu sei que eles aí fazem o Brasil também. Gostei desse corte aqui, esse negócio assimétrico. Tem uma cartinha. Que lindinho. Será que eu vou entender? Vem em português. Que bonitinho, ó. Obrigado por comprar aqui. Evelyn Regli. Ah, quer ver? Urbanic, ó. Ah, que lindo. Obrigado por comprar conosco. Esperamos que você fique em estes e eu receber seu pedido. Mandou mais um cuponzinho de desconto pra eu gastar, ó. 15% off. Mas o Ruben, que pelo amor de Deus, vamos entregar mais rápido. Porque demorou muito tempo. Um mês e a gente não quer mais ficar esperando um mês. A gente agora com esse negócio do Mercado Livre entregar em dois dias aqui na minha casa, minha filha. Às vezes no dia seguinte já entrega. Americanas entregam em três horas. Pelo amor de Deus, né? A gente não quer ficar esperando agora um mês. Eu achei que a entrega foi demorada. Bom, eu achei que os tamanhos foram ok. Bem legal. Eu acertei tudo. M de tamanho assim. Foi uma outra coisa que ficou um pouquinho mais apertada. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha a obra da minha piscina. Tá ouvindo? Tá bom, vai. Só porque eu falei. Isso é pra descontar o vizinho que tá em obra. Dois anos aqui que não acaba. Ah, vai dar certo. Eu vou encerrar, porque eu só jazurmelho. Olha, pra graça do Senhor, o escritório vai ficar pronto ainda esse mês. Pra poder a gente gravar sem barulho de obra. Bom, nem lembro o que eu tava falando. Clique hoje nesse vídeo se você gostou. Se vocês quiserem que eu faça a compra em outra loja. Comenta aí. Eu tô tentando deitar mais do que a Maquita. Comenta aí a loja que você quer que eu compre. Tá vendo? Isso aqui foi a sugestão de alguém. Que me mandou e eu comprei. Fiz comprinhas pra mostrar pra vocês. Ibenic. Amei a loja só. Realmente a única coisa que eu achei. Tava falando dos tamanhos, né? Que foi ok. Uma ou outra coisa que ficou mais ou menos. E eu achei só que a entrega demora muito. Achei que demora. E poderia aceitar Paypal, tá? Que eu prefiro pagar com Paypal. Mas tudo bem. Isso aí a gente releva. O resto eu gostei da qualidade. Achei o acabamento melhor do que o da Shen. Vamos comparar assim com a Shen. Achei o acabamento das peças que eu comprei melhor do que a Shen. E é isso, tá bom? Clique em gostei. Se inscreve no canal pra gente ficar pertinho. Deixa seu comentário aí. Deixa suas notas, tá bom? E é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.